Oi gente, aqui é a Bi e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E bom galera, dessa vez eu tô aqui no Hypixel pra ganhar uma vez um minigame novo que chama Pixel Painters. Olha que lindo ali atrás, né? Gente, sério, eu curti demais, eu achei muito fero. O Hypixel tá, mano, tá, sério, sensacional as coisas que o Hypixel tá lançando, né? E o tema é Wolf, velho. Wolfão, cara. É o Wolfão. Pera, deixa eu pensar o que eu vou fazer. Vou fazer um lobo, talvez, acho que é o certo a se fazer, né? Deixa eu pegar ali as cores. E agora eu vou fazer um... Eu não sei fazer o Wolf. Eu vou fazer só o rostinho dele, vai ficar maravilhoso, ó. Vamos ficar maravilhoso. Ó, opa, aqui parece um coelho, mas vamos fingir que tá legal. Ok, tá. Isso aqui tá muito zoado. Eu sei isso, tá zoado, mas e a vida? Vamos lá. Vamos dar os acabamentos lindos, maravilhosos, ok? Lindo. Agora a gente pega o branco. Branco. E pinta aqui de branco, óbvio. E aqui também. É o olhinho, né? Olhinho do Wolfão. Ok? Eu acho que eu não peguei o preto mais escuro de todos. Eu quero pegar o preto mais escuro de todos pra fazer o olho. Eu acho que eu peguei o preto mais escuro de todos, sim. Né? E tá bem feio, meu cara. Isso aqui tá muito feio, cara. Isso aqui tá muito feio, mas tudo bem. Vamos fingir que tá bonito. Vamos lá. Eu quero fazer detalhes em marrom. Que marrom é vida. E eu não fiz nada. Não mudei de cor. Vamos lá. Marrom. Eu acho que isso era pra ser marrom, né? Se não for também, nós que tá. Vamos lá. Cara, detalhe da... Sério. Olha esse detalhe. Lindo. Do nosso Wolf. 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 Vamos lá. Agora a gente pega de novo o branco e pinta a boquinha dele. Maravilha. Não, não ficou legal. Não ficou legal. Não ficou legal. Opa, dá pra gente voltar. Que legal. Bomba? O que é bomba? Pronto, voltei. Agora a gente pode pegar o vermelhinho. A gente pode pegar o vermelhinho e fazer a boca do Wolf. Cara, o que eu tô fazendo? Ah, ficou legal essa boca. Gostei. Não ficou legal, não. Não ficou legal. Pronto. Vou pegar então o lápis. Agora é certo. Vamos pegar o lápis. Vermelho. E fazer a boca do Wolfão. Que agora ficou da hora. Agora ficou da hora. E eu sem querer apaguei a porcaria da orelha, cara. Pera, pera, Wolfão. Vou te dar a orelha de novo. Calma. Ok. Ok. E agora orelhas aqui. De novo. Ok. Tá quadrada essa orelha, né? Mas tudo bem. Vamos fingir que tá legal. Cara, tá maravilhoso isso daqui. Sério, 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 sério. Agora vamos fazer um céu azul. Um céu maravilhoso azul. Assim. Nossa, velho. Na moral, na moral, na moral, na moral. Quem fala que isso daqui não tá legal vai levar uns socos na cara. Calma, vamos lá. Mentira. Sem agressividade. Sem agressividade. Ok. Vamos fazer a grama. A graminha é muito linda. Maravilhosa. Aqui, aqui. Tá? E agora a gente pinta a grama. Lindo. Cara, tá muito legal isso aqui. Tá muito legal isso aqui. E aí a gente faz o corpo do Wolf. Calma, vai dar tempo, vai dar tempo, vai dar tempo. Eu faço assim. O corpo. Maravilhoso. Lindo. Lindo, 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 lindo. Tá? Agora a gente pinta com isso daqui. Aqui também. Aqui também. Aqui também. Mano, isso ficou perfeito. Sério. Se vocês falarem que isso daqui não tá legal, eu não sei o que fazer mais da vida. Porque isso daqui tá muito perfeito. Sério. Olha isso daqui, velho. Melhor Wolf do mundo. Melhor, melhor, melhor. Calma, beleza. Esse tá meio zoado esse olho, né? Mas eu tenho 10 segundos. Acho que não vai dar tempo. Vamos arrumar o olho. Olhinho. Pronto. Pronto, pronto. Ficou muito lindo, meu Deus do céu. Olha esse Wolf, velho. É o Wolfão, galera. Sério, o Wolfão. O Wolfão. Vamos lá. Vai aparecer agora os desenhos. Vamos ver qual tá o mais legal. O meu, óbvio, vai estar o mais legal de todos. O Wolf. Faltou o L. Só acho que faltou o L, mas tudo bem. Pode não votar. Esse aqui é pra não votar. Jogar fora o nosso voto. Eu acho que é. Porque não ficou tão legal. Meu Deus, sério. Olha esse daqui. Sério, perfeito. Por favor, medalhas. Medalhas. Caraca, eu tô ganhando. Eu tô ganhando, gente. Cara, ficou muito legal, meu. Sério, olha que legal. Ficou muito perfeito. Muito perfeito. Ó, esse daqui, vamos ver. Vamos ver se eu gostei de algum desses. A gente vai votar. Cara, esse aqui ficou legal. Mas eu vou votar nesse daqui porque ficou feio. Aí eu falo assim, putz. Depois na final eu vou, né, competir com esse cara aqui. Então vai ser mais de boa. Meu Deus. Vamos competir. Vamos colocar esse daqui. Sabe por quê? Porque aí a gente vai competir com esse na final. E aí a gente vai ganhar. Óbvio. Vamos lá. Eliminação agora, hein. Nossa, perfeição. Perfeição. Não, esse daqui ficou muito mais legal. Para. Ah não, vocês vão votar nisso daqui. Ah não, para, para. Isso aqui ficou muito mais legal. Ah não. Sério, injustiça totalmente com a minha pessoa. Totalmente. Injustiça. Sério. Injustiça. Saí do jogo. Saí do jogo. Eu perdi. Pronto, vou votar nesse daqui. Porque o wolf está escrito errado. Vou votar nesse daqui. Sim. Não, gente. Tem que votar nesse daqui. Ali está escrito o wolf errado. Só para dizer, tá. Vamos lá, vamos lá. Está com dois os ainda, cara. Não tem nem o L e ele está com dois os. Eu vou votar nesse daqui porque esse daqui ganhou de mim. Esse daqui, ó. Muito legal. Ficou perfeito esse daqui. Nossa, maravilhoso. Maravilhoso. Quem que ganhou? Ah, esse cara ganhou. Filho da mãe. Brincadeira. Ficou muito legal. Ficou muito legal. Muito legal. Mas é o seguinte, galera. Eu vou para a próxima partida e vamos ver se eu consigo ganhar dessa vez. Beleza, galera. Entrei aqui na segunda partida e vamos ver. Trampoline. Será que é trampolim mesmo? Não faço ideia, mano. Não faço ideia. Sério, eu não sei o que é um trampolim. Mas sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer tipo um trampolim mesmo. Pera, pera. Agora que eu entendi o que é trampolim. Putz, eu devo até dar um susto muito em vocês, né? Mas tudo bem, desculpa. Vamos lá. Eu vou fazer uma piscina. Assim. Não, minha piscina vai ser cobrindo o bagulho inteiro. Pronto. Vai ser cobrindo o bagulho inteiro. Lindo e maravilhoso. Minha piscina aqui. Maravilha. Pronto. E agora a gente pega isso daqui e bang. E fiz errado. Fiz errado, fiz errado, fiz errado. Porque tá aberto ali, ó. Tá aberto ali. Tem que fechar tudinho bonitinho. Pra não vazar. Certo? E a gente pega aqui e boom. Pronto. Foi bonitinho. Tranquilo. Agora a gente fecha aqui também. Lindo. Cara, tá lindo isso daqui. Calma. Vamos dar os últimos acabamentos. Vai passar um bagulho lindo, maravilhoso. Calma. Ok. Calma. Pinta aqui, pinta aqui, pinta aqui. Tá. Mano, tá muito lindo isso daqui. Essa é a minha piscina. Tá? Essa é a minha piscina. Agora a gente tem que pegar o... Deixa eu pensar o que eu vou fazer. Eu vou fazer de preto o nosso trampolim. Tá bom? Pegar de preto. Pretão mesmo. Preto. Pronto. E aí a gente faz uma escadinha aqui, ó. Torta não dá, né, Mix? Vamos lá. Escadinha não pode ser torta. Ok. Agora a gente faz assim, ó. Escadinha. Pera, não pode ser torta. Não pode ser torta. Não pode ser torta. Calma. E aí a gente faz uma escadinha. Nossa, mano. Vai ficar muito lindo isso daqui. Não! Eu quero lápis. Lápis. Boa. Aqui. Ok. Agora a gente faz assim. Essa é a minha escadinha. Maravilhosa. Cara, essa escada ficou perfeita. Sério. E a gente dá um acabamento para cá. Para cá. Pronto. Lindo. Escadinha linda. Agora a gente faz os degrais da escadinha. Pronto. Pronto. Maravilha. Escadinha. Escadinha. Pronto. Deixa eu fazer mais degrais. Ok. Ok. Ai, fiz errado. Jesus. Calma, ok. Cara, isso daqui vai ficar muito perfeito. Sério. Prometo. Ok. Nossa, velho. E agora a gente faz o trampolim. Acho que alguém precisou espirrar. Desculpa. Desculpa. Acho que alguém precisou espirrar. Mas vamos lá. Cara, esse trampolim está ficando muito legal. Está ficando muito legal. E aí a gente faz tipo o segundo andar. Pode ser? Pode. Pronto. Ai, 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 ai. Está acabando o tempo e eu não fiz tudo ainda. Ai, que raiva. Pronto. E a gente faz o trampolim aqui. Pronto. E a gente faz assim para não bater no trampolim. Pronto. Aê, mano. Maravilhoso. Na moral, na moral, na moral. Isso aqui está muito lindo. Isso aqui está perfeito. Sério. Sério. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Calma. Vamos pintar bonitinho. Fingir que nada aconteceu. Ok. Assim. Assim. Fiz errado de novo. Estou vendo que eu não vou conseguir terminar isso aqui por causa disso. Calma. 17 segundos. Tá. Ok. Consegui. Consegui. Vamos terminar essa parte aqui que eu não gostei muito. Ok. Ok. Ficou lindo. Maravilhoso. Cara, sério. Palmas. Palmas para o meu trampolim. Na moral, na moral, na moral. Sério. Isso aqui não ficou perfeito? Não. Sério. Sério. Esse trampolim ficou muito perfeito, mano. Se eu não ganhar, vai ser sacanagem. Porque foi muito bom, cara. Foi muito bom. Sério. Calma. Vai sair ali, né? Vamos ver o trampolim. Feio. Todos ficaram feios. Principalmente esse daqui, ó. Principalmente esse daqui. Ficou muito feio. Mas. E esse cara fez um trampolim diferente. Foi um trampolim diferente. Mas nesse daqui ficou legalzinho até. Vamos lá. E ficou perfeito. Mano. Pelo amor de Deus. Ficou muito lindo. Para. 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 O meu ficou muito lindo. Para. Na moral, na moral, na moral. Na moral, ficou muito lindo. Ficou muito lindo. Ah, não, mano. Olha isso, mano. O meu ficou perfeito. Ah. Ah. Tiraram o meu da votação, cara. Sério. Que sacanagem. A galera pulando aqui. E o mundo acontecendo lá fora. Eu gostei. Eu gostei desse daqui. Porque ficou bem detalhado. Bem detalhado. Ah, mas mano. Estou chateado. Que o meu era para ter ganho. O meu era para ter ganho. Ficou lindo. Sério. Ficou lindo o meu. O meu ficou lindo. Sério. Eu votei naquele sem querer. Mas aquele era mais legal mesmo. Era mais legal mesmo. Gostei daquele ali. Esse daqui ficou tipo. Oi. Isso é uma cabeça. E esse daqui ficou muito. Muito. Sei lá. Esse daqui ficou legal. Vamos lá. Vamos pensar. Vamos pensar. Vamos pensar. Vamos pensar. Vamos pensar. Esse daqui ficou muito. O meu ficou bem melhor que isso daqui. Então eu não vou votar em nenhum. Não vou votar em nenhum. Vou. Ó. Não vou votar em nenhum. Não vou votar. Ok. Vamos ver agora qual que. Tá na final. Esse daqui ficou muito mais legal. Esse daqui ficou muito mais legal. Ficou muito mais legal. Ficou bem mais legal isso daqui. Caraca, amor. Esse daqui tá tipo um trampolim parado. Parece que o cara tá tipo de gente pulando no chão. Mas ok. Cara, esse daqui ficou muito feio. E esse daqui também. O meu ficou muito melhor que esses dois aqui. Sério. 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 Cara, eu não acredito que eu não passei nem na primeira fase. Porque o meu ficou muito lindo. Sério. O meu ficou muito perfeito. Foi o ponto de uma injustiça. Esse daqui ficou feio, cara. Esse daqui ficou mais legal. Ficou mais legal porque ele fez todo o detalhe ali, ó. Ó, sério. Não ficou muito legal isso daqui. Ele fez todo o detalhe ali, ó. Ficou maravilhoso. Pronto. Esse cara ganhou. Mascos. Mascos ganhou. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal que é muito importante. Um beijão pra vocês e... E travou tudo. Que legal. Putz, agora eu tô falando com... Pronto. Um beijão pra vocês e... Falou!